A paixão pela obstetrícia foi pela inspiração de vivenciar, de ver as mães, todo aquele apoio emocional em relação às mães na maternidade satélite. E foi aí onde eu fui em busca realmente da minha especialização em instrumentação cirúrgica, que me aproximava mais ainda dessas mães. Surgiu a oportunidade de uma especialização técnica pelo programa SENAC de gratuidade e aí eu agarrei essa oportunidade com tudo. Comecei em setembro de 2022 e terminei no ano passado. Chegava tarde da noite, aos sábados passava o dia todo no SENAC, mesmo assim eu disse para o meu esposo, eu vou em busca desse propósito, eu vou em busca desse sonho. Então veio a proposta do primeiro emprego através do banco de oportunidades do SENAC, pelo grupo Atena Saúde. A área que eu buscava era parte da obstetrícia dentro da instrumentação cirúrgica e por incrível coincidência, eu adentrei no hospital materno infantil na área da obstetrícia, instrumentando, fazia vários procedimentos como essas áreas, mas também contra os tipos de cirurgias, como laparotomia RN, amil, curetagem, parto normal. E hoje me encontro como funcionária do São Marcos. Eu atuo como técnica de enfermagem no centro cirúrgico. E hoje eu sou grata ao SENAC pela oportunidade de adentrar no mercado de trabalho e estar na área que eu sempre sonhei. E dentro do curso, uma das pessoas que mais me chamou a atenção como mentora foi a professora Isabel Cristina, porque ela sempre buscou trazer inovações para a gente. As aulas de campo no curso de instrumentação cirúrgica são extremamente essenciais para a formação desses alunos, porque elas oportunizam que o aluno possa ter uma visão direta daquilo que aguarda durante o estágio e, posteriormente, no seu mercado de trabalho. E nós do SENAC estamos aqui para proporcionar essa formação, mudando a vida dessas pessoas que estão aqui para se capacitar.